Venham cá meninos, vamos à história Olha para o Ruka, está a tomar pequeno almoço Mas não é um pequeno almoço qualquer Esta história é acerca de um pequeno almoço surpresa do Ruka Certa manhã, o Ruka acordou muito, muito cedo Esforçou-se muito por não fazer barulho para não acordar ninguém O Ruka estava bem acordado e tinha fome Por isso, decidiu tomar logo o seu pequeno almoço, sozinho Então teve uma ideia Fazer o pequeno almoço para toda a família Olá, Rosita, vem comigo Vou preparar o pequeno almoço para todos O Ruka não queria acordar os pais Queria que o pequeno almoço fosse uma surpresa Queres o leite, Rosita? Olá, Riscas, estás com fome? Pequeno almoço, Riscas O pequeno almoço dava muito trabalho Primeiro, o Ruka tinha de pôr a mesa Ele queria que isto fosse a maior surpresa que o pai e a mãe já tiveram O que foi isto? Não houve nada Acho que o Ruka está na cozinha Ruka! Está tudo bem? Shhh, é uma surpresa Ah, estou a ver Qual será a surpresa que o Ruka está a preparar? Também não imagino Os armários estavam muito cheios Mas qual era a comida para o pequeno almoço? A mamã gosta de cereais Bolinhos! O papá adora bolinhos! Mamã! O Ruka não estava pronto Espera, mamã! Havia mais uma coisa que faltava pôr na mesa Ele queria que o seu pequeno almoço surpresa fosse perfeito Ok, podem entrar É um pequeno almoço surpresa Sem dúvida nenhuma Hum, parece bom Olha, os meus cereais preferidos já estão no prato E no meu prato já está um delicioso bolinho E a manteiga está mesmo aqui para eu barrar o meu pão Fiz a melhor surpresa do mundo Quem quer ouvir uma história? É esta a história que querem que eu vos leia? Sim! Leia, por favor Vamos ver como é que se chama Ah, é o Ruka e a meia perdida Preciso de meias O Ruka encontrou imediatamente uma das suas meias preferidas Mas agora precisava da outra Não conseguia encontrar a meia que faltava no seu quarto Por isso, decidiu ir procurar na lavandaria Pensou que podia estar na máquina de lavar Mas ele era pequeno demais para ver Então, resolveu pegar numa cadeira Tentou abrir a porta Mas não conseguiu E ficou com medo Mamã, mamã Ruka, é o papá Estou aqui, está tudo bem Papá? A porta não se abre Eu já te tiro daí num instante Vais ver O puxador desse lado deve ter caído Não foi, Ruka? Sim, papá Bem, o deste lado não caiu Mas tenho de o rodar devagarinho Pronto, já está tudo bem O que estás a fazer aqui? Estou à procura da minha meia Procuraste na lavandaria? Vamos procurar os dois, está bem? Está bem A mamã trouxe roupa esta manhã Pode ser que tenha deixado cair a tua meia pelo caminho Eu queria ver na máquina de lavar Boa ideia, vamos despreitar Vês a tua meia? Não Voltei a esquecer-me de fechar esta porta Pronto Aqui não está nada Quero espreitar Aqui não está nada Deixa lá, vamos calçar outras meias O teu pé deve estar a ficar frio Mas eu quero as minhas meias preferidas Depois de calçares outro par de meias Ajudas-me a reparar o puxador da porta, ok? Parece que alguém fechou a porta outra vez Querida, estás aí? Querida Vamos chamá-los dois juntos Mamãe Mamãe Desta vez o Ruca não tinha medo Porque o pai estava com ele Oh não, vocês estão aí? Oh, o puxador saiu O pai do Ruca explicou à mãe o que ela havia de fazer E passado pouco tempo, ela abriu a porta É melhor arranjar isto antes que mais alguém fique fechado Vou buscar a caixa da ferramenta O que é que aconteceu à tua meia? Bom dia Acho que consigo pôr-te um sorriso nos lábios Procura no cesto Está aqui Logo que teve as duas meias calçadas O Ruca ajudou o pai a reparar o puxador da porta Para que ninguém mais ficasse fechado Está na hora da história, meninos Hum... Vejamos se arranjo maneira de me meter entre vocês os dois Para que ambos possam ver o livro Sobre o que é a história, avó? Trata-se de uma nova aventura do Ruca E chama-se O Ruca vai trabalhar Ele estava todo entusiasmado Ia sair para trabalhar com a mãe A primeira coisa a fazer é passar pela porta giratória Consigo fazer isso Olha para mim Muito bem, vai lá Mas não te esqueças de sair do outro lado Mamã Oh não Continua a empurrar, Ruca Quero ir da outra vez O Ruca nunca tinha visto uma coisa daquelas Havia sons engraçados E muita gente que ele não conhecia Ruca? Tu deves ser o Ruca Tenho muito prazer em conhecer-te Bem-vindo ao escritório Ele veio trabalhar Uau Ora, aqui está a tua própria secretária por um dia O que é que queres fazer? Quero fazer trabalho O Ruca pensava que trabalhar era escrever no papel Posso trabalhar com isto Já acabei Olha, mamã É fantástico, Ruca Um momento Olha, mamã Este és tu Este é o papá Este é o Rosita E este sou eu Toma, mamã É para ti É muito bonito, Ruca Obrigada Fizeste um ótimo trabalho Já podemos brincar? Neste momento não posso Primeiro tenho umas coisas para acabar Talvez seja melhor fazeres outro desenho Olá, Ursinho O trabalho da mamã demora muito tempo Ruca Acho que tenho uma surpresa para ti Estou Papá Sou eu, Ruca Estou a trabalhar com a mamã Estou a fazer um trabalho Ali o Ursinho está comigo Gosto de ti, papá Adeus E que tal se almoçássemos? O Ruca e a mãe pegaram no almoço E fizeram um ótimo piquenique com o Ursinho Vamos colocar o teu desenho no painel informativo Assim toda a gente o vê Sim Eu quero pôr Uau É fantástico Ei Olá, papá Então até logo Vemo-nos em casa Aquela é o escritório onde a mamã trabalha Exatamente O Ruca estava muito orgulhoso A mostrar ao pai tudo o que sabia sobre o escritório Espera, quero-te mostrar uma coisa As portas eram muito pesadas Por isso o pai do Ruca deu uma chute É preciso ter-se muita força para empurrar estas portas Eu sei Depois o Ruca contou ao pai tudo acerca do seu dia de trabalho E foi Não foi E foi Não foi Vocês os dois estão a discutir outra vez? Porquê é que não param com isso e ouvem uma história do Ruca? Olhem só para isto Parece que o Ruca e a Clementina também estão a discutir A história de hoje chama-se A discussão do Ruca A Clementina vinha brincar com o Ruca Por isso ele estava a preparar os brinquedos Ruca! Ruca! Vem cá abaixo! Está aqui a Clementina Olá, como estão? Entrem Diz olá a Clementina Olá Porta-te bem, Clementina Brinca com termos Sim, mamã E não faças as neiras Não, mamã Tenho certeza que ela se porta muito bem Entra, Clementina Ei! Uau! Trouxeste muitos brinquedos O Ruca queria brincar aos dinossauros com a Clementina E ia explicar-lhe exatamente como queria construir uma casa para eles com os seus blocos Vamos brincar às famílias Eu sou a mãe e tu podes ser o pai Mas não era nada disso que o Ruca queria fazer Quero brincar aos dinossauros Um urso e um coelhinho Podem ser os nossos filhos O urso é meu E o coelhinho também O Ruca não gostava que ninguém mexesse no urso ou no coelho sem a sua autorização Vamos fazer uma festa para eles Vem sentar-te Damos cá São meus Não sejas pateta, Ruca Senta-te e brinca como deve ser Não quero brincar como deve ser O que é que se passa? Não quero brincar às famílias Quero brincar aos dinossauros Está bem, sim, ok Os dinossauros também podem ser nossos filhos O Ruca não gostava nada da ideia Não quero brincar mais contigo Não gosto mais de ti Mamãe! O que é que se passa, Ruca? E onde está a Clementina? Eu não gosto da Clementina Ela pegou no meu urso e no meu coelhinho Vamos lá ver se conseguimos resolver isto Bem, podemos todos pedir desculpa e ser amigos outra vez? Desculpa, Ruca É a tua vez, Ruca Desculpa, Clementina Entrem, entrem O irmão mais velho da Clementina, o Paulo Era um campeão de beisebol E o Ruca gostava sempre de vê-lo Olá, Paulo Olá, Ruca Quero jogar à bola? Ana, pá, vais ser um grande jogador Venham beber um sumo, meninos Vamos fazer uma corrida Tu e a Clementina são mesmo grandes jogadores Sim, senhor Temos de voltar a jogar juntos Sim, sim E eu quero brincar amanhã com vocês os dois E depois da manhã também E depois também Sentem-se aqui, meninos Está na hora da história Uau! Olhem só para o Ruca Parece assustado Adivinham porquê? Esta história chama-se O Ruca e o Grande Escorrega O Ruca estava a divertir-se imenso no parque Olha para mim, olha para mim Sou um comboio, papá Olá, Ruca Olá, Clementina Estou a brincar aos comboios Posso brincar contigo? A Clementina e o Ruca estavam a divertir-se a brincar aos comboios Então, a Clementina teve uma ideia Queres andar no Escorrega? Sim! Não, nesse não Naquele A Clementina apontou para o Escorrega onde os meninos grandes andam Mas quando o Ruca chegou ao Escorrega Ele pareceu-lhe muito, muito alto É alto demais O Ruca estava com medo Anda lá, Ruca Quero brincar aqui primeiro Então, o Ruca convenceu a Clementina a brincar nos tubos Apenha-me, Ruca Cá vou eu Apenhei-te Está a ficar tarde, Ruca Daqui a pouco temos de ir embora Oh, não Vamos, Ruca É alto demais Mas eu não tenho medo Vai-te o primeiro Foi divertido Fala, Ruca É a tua vez Escorrega, Ruca Escorrega Escorrega, Ruca Escorrega Estou com medo Mas na verdade o Ruca estava com muito medo Papá Papá O Ruca está a chorar Ele está com medo Eu não tenho medo É tão fácil Qual é o problema, Ruca? Pois é, é um escorrega grande e assustador Mas também parece divertido Já sei o que fazemos Porquê é que não escorregas comigo? Um, dois, três Vamos! O Ruca estava fascinado Mas a Clementina não se impressionava lá muito Eu fui sozinha Eu também fui sozinho É fácil Bem, está na hora de voltar para casa, Ruca Eu já vou Ui Só mais uma descida, papá Mas pelos vistos, afinal não foi só mais uma descida Estão prontos para uma história? Uma história do Ruca A história de hoje chama-se O Ruca passeia um pão É o cachorrinho O Ruca já tinha visto este pão Fala, Ruca Estou a tomar conta deste sujeitinho outra vez Ele quis visitar o seu amiguinho Ruca Queres ir passear o cão comigo? Claro Iupi! Posso levá-lo? É claro Olha, avó Ele sentou-se Está à espera que lhe digas para atravessar a rua Quando for a altura certa, dizes Vai! Vai! O Ruca adorava quando o cãozinho obedecia as suas ordens Au, 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 au Olha o que eu trouxe para ti Ele quer brincar Atira a bola e diz-lhe, busca E ele traz-te a bola Busca Ele trouxe Diz-lhe, larga Larga Busca O Ruca passou uma tarde maravilhosa no parque A brincar com o cãozinho branco Papá, sabes o que eu queria mesmo, mesmo muito? O que é, Ruca? Queria um cãozinho branco Ele é muito giro, não é? Mas sabes, Ruca Nós já temos um animal Temos o Riscas Mas eu quero um cão Um cão para passear Talvez quando tu e a Rosita forem um pouco mais velhos Nós possamos ter um cão Boa noite Boa noite, papá O Ruca não queria esperar até ser mais velho Queria ter o cão agora Quando na manhã seguinte encontrou o seu cão de brincar Teve uma ideia Isto é a tua trela Mamã, papá, venham ver O que é? Uma surpresa Veja Au, au, au Au, au, au Au, au, au Cãozinho, cãozinho Agora o Ruca já tinha o seu próprio cão para passear todos os dias O que é que traz aí, avó? O erro A história de hoje chama-se O Ruca toma conta da Rosita O Ruca e a Rosita estavam a divertir-se imenso a brincar com o novo brinquedo da Rosita E a fazerem muito barulho Uuuu Vaque Qua, 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 qua Ruca, estou com dor de cabeça e preciso-me deitar um bocadinho Podes ser um bom mano mais velho e tomar conta da Rosita para ela não fazer as neiras? Sim, mamã Obrigada, Ruca E se a Riz disse que fizessem um desenho? Era mais sossegado e eu podia descansar Está bem O Ruca sabia que era capaz de fazer um bom trabalho a tomar conta da Rosita Agora vamos desenhar, Rosita Eu também Não, Rosita Não, Rosita, dá-me isso Não, não, não Oi, ai, para com isso Está ralada, mamãe zanga-se Ruca O que é que se passa aqui? Olha para esta confusão Eu pedi-te para tomar conta da Rosita Não para discuter-se com ela O Ruca achava que era uma grande injustiça à mãe esta à zangada com ele Ele fez o que pôde para haver silêncio A culpa era da Rosita Mamã, eu estava a tentar E tu precisas de dormir A Rosita não Eu volto já, Ruka Eu... eu... Eu não quero voltar a tomar conta da Rosita Então... Conta lá o que se passou Eu queria que a Rosita parasse, mas ela não ligou Não é fácil ser humano mais velho, pois não É melhor eu lavar aquela parede Eu ajudo-te, mamã Isso era ótimo Quando eu era pequena, uma vez tive de tomar conta da minha prima, Anadela Porque os meus pais tiveram de sair E sabe o que ela fez? Espromeu a pasta dos dentes inteirinha pela cabeça abaixo Que grande tolice E eu fiquei zangada, tal como tu Bom trabalho, Ruka Ruka Faca Estás a ficar muito crescido, Ruka E és ótimo a tomar conta da tua irmã Meninos, meninos Parece que só estamos nós os dois Surpresa! Ah! Afinal, não vou ficar sozinha A história de hoje chama-se O Ruka fica doente Naquela manhã, o Ruka não estava a sentir-se muito bem A testa dele estava muito quente Acho que estás com um pouco de febre Espera, vou buscar-te um remédio Não saias da cama Passado pouco tempo O Ruka começou a achar que ficar na cama não era nada divertido Ruka, volta para a cama Eu não quero estar na cama Toma, isto vai fazer-te sentir melhor No dia seguinte, aconteceu uma coisa estranha Mamãe! Olá, já te sentes melhor? Olha Isso parece varicela Varicela? Sim, tenho pena, mas isso significa que tens de voltar para a cama E não te podes coçar Porquê? Porque senão essas pintas ainda ficam pior, fofinho Nada de coçar, Ruka O teu banho está pronto Não vais ficar doente muito tempo, vais ver O pior de tudo para o Ruka era ter de se lembrar de não coçar as verbulhas Estavas a coçar outra vez Um bocadinho O que é isso? Ah, já vais ver Toma o teu dinossauro, sim? Está como eu! Quero fazer isso! Quando o Ruka e a mãe acabaram de pôr as pintas num dinossauro Parecia mesmo que ele tinha varicela O Ruka não gostava nada de ficar fechado em casa Queria ir lá para fora brincar com a Rosita Olha mamãe, parece que algumas pintinhas desapareceram Posso ir brincar com a Rosita? Ainda não, fofinho Estás pronto para o teu banho? Está bem O meu dinossauro pode tomar bem comigo Pode ficar a ver, mas não pode meter-se na água contigo O Ruka já pensava que as manchas nunca mais iam desaparecer Mas passaram os dias Olá Ruka Ei, o teu dinossauro perdeu muitas pintas E eu também A sério? Deixa ver Adeus! O Ruka foi dizer à Rosita que pelo menos já podia brincar com ela no jardim Olá Rosita Olha, as minhas pintas desapareceram Uh-oh Mamãe! O que é? A Rosita tem varicela Tens razão Vais tomar muitos banhos e as pintas vão desaparecer Como o meu dinossauro! Tens razão Tens razão Tens razão Mamãe! Mamãe! A Rosita fez uma coisa Ruka Estou ao telefone Estás a interromper-me Espera um bocadinho O Ruka achava que a mãe não tinha tempo para ele Porque tinha estado ao telefone a manhã toda Está bem Sim, por favor Telefone-me logo que tiver a resposta Adeus Então, o que é que me querias dizer, fofinho? A Rosita rasgou um livro, mamãe Tens de viver Espera um bocadinho, Ruka Ah, olá, sim Estava à espera da sua chamada Só um momento Estou muito ocupada, querido Por que é que não vais brincar? Eu depois falo contigo, está bem? Olha para cá o meu desenho, mamãe! Ok, está muito bem Então, adeus Olá, querido Deixa ver Desculpa, Ruka Esta manhã estou muito ocupada com telefonemas Daqui a nada já acaba O Ruka queria mesmo falar com a mãe Por isso, decidiu telefonar-lhe Mamãe, mamãe! E o telefone tocou Por que é que não atendes tu? Olá, sou eu, Ruka O Ruka adorou atender o telefone Feio-me sentir-se crescido É, avó, mamãe É, avó Pergunta-lhe como está Olá, avó Como estás? Eu estou bem, Ruka E tu, filho? Estou bem Telefonei para saber se tu querias passar a tarde aqui comigo Uau, quero! Entra! Lembras-te do cachorrinho da minha amiga? Não te lembras, Ruka? Sim, avó Por que é que vocês os dois não brincam com o cachorrinho Enquanto a avó e eu conversamos? Avó, olha para o cão Está ao solto Não corras, Rosita Ele está a ficar chocado demais Se é amiguinha Sim, avó Ai, ai, desculpa Não posso falar agora Ligo-te depois Este cãozinho faz isto sempre que o telefone toca Porquê? Tem medo que eu me esqueça dele Enquanto estou a falar com alguém ao telefone Isso faz-me lembrar outro cachorrinho que eu conheço De que é que se estão a rir? É uma história engraçada Mas acho que é melhor ser o Ruka a contar-te É uma história muito engraçada, avó É uma história muito mais É uma história muito muito Se inscreva no canal.